Olá amigos, estamos de volta, sou o professor Carlos Augusto Monteiro e esta aula é a aula de número 38 do nosso curso preparatório para a primeira fase da OAB. E nesta aula, iremos encerrar as hipóteses de cabimento do recurso de vista. Nas duas aulas anteriores, vimos a hipótese do cabimento do recurso de vista no rito ordinário, nas ações que tramitam pelo rito ordinário, as hipóteses da linha A, B e C do artigo 896. Nesta aula, iremos tratar do cabimento do recurso de vista nas ações que tramitam pelo rito sumaríssimo e na execução. Nas ações que tramitam pelo rito sumaríssimo, só cabe recurso de revista em duas hipóteses. E essas hipóteses estão lá no parágrafo 6º do artigo 896 da CLT. Está aí o artigo 896, coloca aí na tela. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido o recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho e violação direta da Constituição Federal. Volta a imagem aqui pra mim. Então, duas são as hipóteses de cabimento do recurso de revista no rito sumaríssimo. Violação da Constituição Federal e divergência, contrariedade com súmula do TST. Após a edição deste parágrafo 6º, surgiu uma discussão na doutrina e na jurisprudência. O dispositivo fala contrariedade à súmula do TST. Questionou-se, e se a contrariedade for a uma OJ e não a uma súmula? É possível recurso de revista? Esta questão chegou ao TST e o TST editou uma súmula pra dizer que não. Que recurso de revista no rito sumaríssimo só é cabível por divergência com súmula ou violação da Constituição Federal. Qualquer outra hipótese não é cabível. É a súmula 442 do TST. Vem pro quadro aqui, olha lá. Súmula 442, procedimento sumaríssimo. Recurso de revista fundamentado em contrariedade à orientação jurisprudencial. E na admissibilidade? Tá lá. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revista está limitada à demonstração de violação direta a dispositivo da Constituição Federal ou contrariedade à súmula do TST, não se admitindo recurso por contrariedade à orientação jurisprudencial deste tribunal, ante ausência de previsão no artigo 896, parágrafo 6º da CLT. Volta aqui comigo. Então, cuidado! O examinador da ordem vai querer confundir você sobre o cabimento do recurso de revista no rito sumaríssimo e no rito ordinário. Rito sumaríssimo, só duas hipóteses. Contrariedade da Constituição, violação da Constituição e contrariedade a uma súmula do TST. Se contrariar lei federal no rito sumaríssimo, não cabe recurso de revista. Tem que ser a Constituição Federal. É o que está no parágrafo 6º do artigo 896 da CLT. Essas, então, são as duas hipóteses do cabimento do recurso de revista no rito sumaríssimo. E na execução? É cabível recurso de revista? É cabível, só que é cabível em apenas uma hipótese. Veja, no rito ordinário, três hipóteses. A linha A, B e C do 896. Sumaríssimo, só duas hipóteses. Parágrafo 6º do artigo 896. E na execução só é cabível em uma única hipótese. É a hipótese que está prevista lá no parágrafo 2º do artigo 896. Coloca aí no quadro, olha lá. das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processos incidentes de embargos de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na hipótese de ofensa direta e literal da norma da Constituição Federal. Volta aqui pra mim, então o parágrafo 2º traz como regra que é incabível recurso de revista, trazendo apenas uma exceção, salvo se houver ofensa a texto da Constituição Federal. Seja embargos de execução, seja embargos de terceiro, qualquer questão na execução que é julgada pelo Tribunal Regional do Trabalho, só posso levar para o TST se for matéria constitucional. Vamos lembrar que na execução o processo tramita no primeiro grau de jurisdição lá nas varas do trabalho. Das decisões do juiz nas varas do trabalho, cabe agravo de petição para o Tribunal Regional do Trabalho. Das decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho que julgam os agravos de petição, é que eu estou diante da hipótese do parágrafo 2º. Dessas decisões só posso recorrer para o TST se for por violação direta e literal da Constituição Federal. Qualquer outra hipótese pode excluir porque não cabe. Divergência com súmula, não cabe. Violação de lei federal, não cabe. Tem que ser de texto da Constituição Federal. Sobre essa hipótese, o TST editou uma súmula. É a súmula 266. Está aí no quadro para vocês, olha lá. A admissibilidade do recurso de revista interposto de acordo ou proferido em agravo de petição na liquidação de sentença ou em processo incidente na execução, inclusive em barro de terceiro, depende de demonstração inequivocar de violência direta à Constituição Federal. Volta aqui para mim então, então, em se tratando de execução, tem que lembrar que é só em caso de violação da Constituição Federal. Parágrafo 2º do 896 e súmula 266. Com isso, encerramos as hipóteses de cabimento do recurso de revista. Na próxima aula, iremos continuar a falar do recurso de revista, mais especificamente do pré-questionamento. Lembrando a você que eu estou lá no Facebook. Carlos Augusto Monteiro, curta minha página, receba aí todas as atualizações em Direito do Trabalho, em Direito Processual do Trabalho, em Direito Material do Trabalho e também o comentário a questões da OAB. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho